PANORAMA APOIO CULTURAL Olá, boa noite! Boa noite! A medicina além do tempo. O panorama de hoje rompe as fronteiras da tecnologia e mostra como a ciência do futuro está chegando aos consultórios e hospitais. Os equipamentos de última geração que podem ajudar na cura de doenças de difícil tratamento. O que aprendem na faculdade os profissionais que vão levar aos pacientes esta nova realidade. Além do mundo ideal, como está a situação das grandes emergências e a falta de leito nas instituições de saúde. Veja também a importância do uso de aparelho ortodôntico para evitar problemas musculares e respiratórios. O projeto capacita jovens e professores na abordagem de temas como educação sexual, AIDS e abuso de drogas. E a comunidade que tomou a iniciativa de promover as mudanças necessárias para o seu bairro. Medicina avançada, tecnologias que salvam vidas, tratamentos de sucesso. Discutir as novidades da área da oncologia, neurologia e tantas outras tem ajudado a desvendar os segredos do corpo humano. Hoje e amanhã, o simpósio Fronteiras da Medicina do Hospital Moinhos de Vento vai reunir especialistas de várias áreas do mundo, apresentar experiências que deram certo e debater os últimos avanços científicos. A cura dele ainda é uma novidade, o tratamento também. Seu Ivo é o primeiro paciente no Brasil a aliar a radioterapia ao sistema Calypso para vencer o câncer de próstata. Quando eu saio hoje assim, com a turma que me conhece, e eu disse, ó, simplesmente eu estou curado, todo mundo, pô, foi rápido. Calypso é um sistema inovador no tratamento contra células cancerígenas trazido ao país pelo Hospital Moinhos de Vento. Nos Estados Unidos, o método é utilizado na maioria das instituições de referência no tratamento oncológico. A tecnologia, que será um dos temas do Fronteiras da Medicina, possibilita a aplicação quase que certeira da dose de radioterapia no órgão afetado. Ele consiste no implante de três transponders, ou seja, três pecinhas do tamanho de um grande arroz, são implantados no caso de próstata, então na próstata do paciente, onde através desses grãozinhos eu consigo monitorar, durante a aplicação da radioterapia, durante a emissão da radiação, eu consigo monitorar a movimentação dessa próstata. Isso me traz maior precisão no tratamento do paciente, onde eu estou garantindo que naquela região que eu estou irradiando, a próstata está posicionada dentro do feixe de radiação. Para esta médica radio-oncologista, diminuir a exposição de partes saudáveis do corpo ao tratamento reduz os efeitos colaterais. Na oncologia, nos dias de hoje, principalmente, não só o controle e a cura da doença importam, mas como a qualidade de vida. Então, a diminuição de efeitos agudos, efeitos durante o tratamento, e efeitos tardios, como sequelas do tratamento, que acontecem meses e até anos após, toda a redução é bem-vinda. Além de Ivo, outras 15 pessoas já realizam ou esperam para começar o tratamento. A novidade ainda não foi inserida nos planos de saúde e precisa ser paga do bolso do próprio paciente. Não há previsão de quando o Calypso chegará ao Sistema Único de Saúde. Mas os avanços na medicina não dependem apenas da tecnologia. O atendimento humanizado ao paciente pode e deve fazer parte do tratamento. Um exemplo disso é a Visita Estendida, um projeto piloto que amplia o tempo de visita de familiares ao CTI, de 4 para 12 horas por dia. O projeto, coordenado por este médico, será apresentado num painel durante o evento. A visitação ampliada mostrou resultados positivos na recuperação de 150 pacientes pesquisados. O resultado foi a diminuição do tempo de internação em pelo menos um dia e a redução de alucinações. Primeiramente, o familiar ajuda a reorientar o paciente. Medidas de reorientações básicas, como dia, horário, local que o paciente está, são muito importantes para a prevenção de delírio. Além disso, a presença do familiar tem o potencial de gerar mais conforto para o paciente, ajudar o paciente a entender as informações sobre diagnóstico e tratamento passada pela equipe médica. Além disso, o familiar, junto com o paciente, tem o potencial de reduzir o estresse, a ansiedade do paciente. Quem ganhou mais tempo dentro da CTI só tem a agradecer, por si mesmo e pelo paciente. Me dá uma certa tranquilidade, porque eu sei que, de uma forma ou de outra, eu também estou ajudando, eu também estou colaborando com ela. Então, isso é muito bom. Eu me sinto bem. Bom, a gente viu aí uma novidade para o tratamento do câncer de próstata, que está sendo apresentada na segunda edição do Fronteiras da Medicina. O evento promove troca de conhecimento em diversas especialidades. E outro tema em discussão este ano é a análise de dados como forma de melhorar a saúde. Quem veio falar com a gente sobre o assunto é o cientista Ricardo Capra, que está aqui no estúdio conosco. Você de casa pode participar através do WhatsApp, mandando perguntas para cá. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Boa noite. Ricardo, conta para a gente no que consiste o teu trabalho. Então, a gente está num mundo atual que gera muito dados. Todo mundo está gerando dados em tudo que é lugar. Nesse momento, os nossos smartphones, de alguma forma, estão gerando dados. E, obviamente, que essa quantidade de dados também acontece em todos os meios, dentro da medicina, por exemplo. Nossos relógios, seja qual for, hoje, já coletam dados de nossos passos, quanto a gente caminha. E o nosso smartphone também, quantas escadas a gente subiu durante o dia. Se a gente começar a usar isso a favor da saúde, cruzar esses dados, a gente vai começar a fazer descobertas relevantes. A ciência de dados é exatamente isso. É a capacidade de cruzar uma quantidade de dados, seja ela nova ou até antiga, e fazer descobertas relevantes para resolver problemas complexos. Você tem uma parceria com a Google, também com a ONU, diversos organismos internacionais muito relevantes e que têm grandes possibilidades de influenciar a saúde mundial. Com a ONU, inclusive, vocês conseguiram fazer um trabalho e antecipar a previsão de prever com antecedência o surto de ebola. Como é que foi isso? Como que funciona esse tipo de projeto, esse tipo de parceria? Quando a gente começa a ver que esses dados disponíveis que a gente tem, por exemplo, de órgãos governamentais que disponibilizam dados sobre a saúde mundial, a gente simplesmente coleta essa informação e começa a fazer cruzamento para entender o que aquilo significa. Nesse caso específico, a gente começou a descobrir elementos, desde notícias geradas em pontos que muitas vezes a gente não tem disponibilidade, mas estão dentro da internet, e começou a classificar essa informação. O que começou a aparecer é uma curva de tendência, ela mostrava o seguinte, sempre que este fato ocorre, a probabilidade da doença disseminada dentro desse espaço é maior. Então, na verdade, de um próprio dado que o governo tem, a gente simplesmente desenhou um modelo matemático que mostra a previsão de uma determinada doença, como ebola, isso vale também para dengue ou outras doenças. Tem vários softwares para fazer isso, mas o problema costuma ser a modelagem para responder esse tipo de doença. Então, é um modelo preditivo para prever quando e como uma determinada doença vai disseminar dentro de um território, espaço ou o tipo de pessoa que tem uma maior fragilidade quanto aquilo também. Aqui no Brasil, que tipo de pesquisa, tratamentos e prevenção de doença isso poderia ajudar? E que tipo de pesquisa vocês estão fazendo também nessa área? A gente teve algumas conversas bem interessantes aqui no Brasil com as próprias questões de gripe A, porque os elementos que fazem com que a gripe se dissemine são sempre os mesmos. Então, os médicos têm mapeado quais são as variáveis. Então, quando preenche essas cinco variáveis, significa que tem uma probabilidade maior da doença entrar. Então, a gente tem o próprio governo brasileiro nos procurando por causa da dengue, então, a disseminação desse surto. Então, sempre que acontece esse tipo de coisa, as perguntas costumam vir pontualmente. Como é que eu determino, como é que eu enxergo quais eram as... E eu acho que um dos pontos que são importantes nisso é a gente entender que tem muito dado aberto. O dado aberto, o que eu quero dizer, é o dado social. Aquilo que a gente fala na internet, aquilo que a gente está publicando com o globinho lá dentro da internet, é aberto. Então, qualquer máquina pode coletar para classificar aquela informação para ser usada. Isso pode ter um aspecto negativo de privacidade, até podemos falar disso depois, né? Mas eu queria simplesmente ressaltar que isso também pode ser usado para o bem, né? Se eu entendo qual é a... como as pessoas se reportam a uma determinada doença, eu consigo tratar aquilo para prever um surto, por exemplo. A gente amplia essa discussão que tem a ver com a privacidade e redes sociais nos próximos blocos. A gente continua falando sobre esse assunto. No próximo bloco, especificamente, a gente vai ver de que forma a tecnologia está sendo utilizada em pacientes que precisam de cirurgia bariátrica para emagrecer. A produção industrial gaúcha é a maior desde 2013. E jovens vão poder fazer testes de HIV de graça nesse final de semana. Confira no resumo de notícias do dia. A gente vê depois essas notícias, agora vamos falar do mercado de trabalho, que nem sempre, para entrar nele, é fácil. Ainda mais para quem está terminando o ensino médio ou procurando a primeira experiência profissional. Pensando nisso, um curso promovido em comunidades de Porto Alegre e do Vale dos Sinos oferece aos jovens uma chance de se capacitar. São cinco áreas diferentes para começar a trajetória no mundo do trabalho. Você vai conhecer um pouco mais dessa experiência no quadro Emprego de hoje. Kathleen e Gabriel têm 16 anos e pensam no futuro. Os dois se formaram no curso de capacitação do coletivo jovem e saíram indicados para vagas de estágio. Eu não esperava, eu fazia mais para preencher mais o currículo, sabe? E no fim, surgiu a oportunidade, a gente aproveitou, fizemos o currículo, passei pelo processo seletivo e hoje estou aí trabalhando. Espero crescer, aprimorar tudo o que a gente aprende aqui e levar as coisas que a gente aprende aqui para desenvolver em outras empresas no futuro. Como eles, outros jovens de 16 a 25 anos podem encontrar com a ajuda do coletivo uma direção para construir o caminho rumo ao mercado de trabalho. São jovens que vivem situação de risco, a violência aqui da região, da Vila Cruzeira, que todo mundo já ouviu falar, já conhece. Vivem essa região, pertencem a ela e recebem essa oportunidade de se qualificar com possibilidade de ingresso no mercado de trabalho. O curso tem duração de dois meses com encontros duas vezes por semana. As aulas teóricas e práticas abordam os setores de marketing, vendas, tecnologia, comunicação e eventos. A gente trabalha as questões de postura com eles, as questões do currículo, preparar um bom currículo, o que tem no currículo, que é bem importante isso para eles. E depois eles também participam da inserção do currículo deles no site vagas.com, que é uma parceria que o coletivo tem. Então lá eles recebem via e-mail, todas as vagas que o pessoal da empregabilidade consegue dispor ali e daí eles participam das entrevistas. As inscrições estão abertas até o dia 5 de maio, mediante a apresentação de duas fotos 3x4, xerox do RG e CPF, comprovante de escolaridade e residência. Para participar é preciso estar cursando ou ter concluído o ensino médio. As aulas serão disponibilizadas em cinco sedes, na Vila Cruzeiro e no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, e também em Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Aqui na Cruzeiro, os esforços têm dado resultado. Quando eles retornam, nos contando também que ingressaram no mercado de trabalho, que receberam uma promoção, trocaram de empresa, bem legal. O número de homicídios aumentou no primeiro trimestre do ano aqui no Estado e a capital registrou queda no número de acidentes de trânsito no mês de abril. Confira no resumo das notícias do dia. O primeiro trimestre do ano teve aumento de 12% no número de homicídios no Estado. Foram 800 em todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o número passou de 197 no primeiro trimestre de 2016 para 215 nos três primeiros meses deste ano. Já os números de furtos e de latrocínios caíram no período. Haviam sido registrados 11 casos de latrocínio e agora foram oito entre janeiro e março. Porto Alegre teve queda no número de acidentes de trânsito em abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. A redução foi de 21%. Em relação ao número de vítimas fatais, a queda foi de 22% e foram 13% a menos de feridos. Não houve acidentes com mortes envolvendo ciclistas. E se você tem uma sugestão para a gente, pode mandar pelas nossas redes sociais e também pelo WhatsApp. Os contatos estão na tela. Perguntas para os nossos entrevistados e comentários sobre o panorama são muito bem-vindos. Ainda nessa edição, veja como moradores de uma vila de Porto Alegre estão transformando o próprio bairro. A situação das emergências e a falta de leitos nos grandes hospitais da capital. E veja também, o uso de aparelho ortodôntico pode ajudar a evitar problemas musculares e doenças respiratórias. É daqui a pouco. Estamos de volta e agora vamos falar sobre a superlotação das emergências dos principais hospitais da capital. Esse é um drama que se repete ao longo de todo o ano. E a situação piora com a chegada do frio por conta do aumento na demanda devido às doenças típicas da estação, como gripes, alergias, infecções, entre outras. E a falta de leitos nos hospitais públicos que atendem pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, acaba por ter um peso decisivo na lotação das emergências. Veja na reportagem de Lívia Guilhermano. Uma dor no peito insistente fez seu Geraldo procurar a emergência do Hospital Conceição na zona norte da capital. No hall de entrada, muita gente à espera de atendimento. Mas ele imaginava que seria pior. Tem até razoável, né? Diz que pela temporada dessa época de inverno, né? Inverno geralmente sempre volta para outras demais moléstias, né? Com capacidade de 64 vagas, a emergência do Conceição está atendendo atualmente 75 pacientes. Por enquanto, não há restrição. Quando chega a 100, é que as portas são fechadas para novos casos. Com o objetivo de apontar soluções, o Ministério da Saúde fez um diagnóstico e acompanha a situação da emergência do hospital. Se hoje a superlotação preocupa, antes era ainda pior. Um diagnóstico mostrou que o pronto-socorro do Hospital Conceição tinha uma superlotação com quase uma média de 160 pacientes ficando internados no pronto-socorro. Com pacientes internados no chão, com dificuldade, a dificuldade de saírem do pronto-socorro. A primeira coisa que a gente fez, o que a gente chama de um processo de intervenção rápida, ou seja, um plano de contingência, isso caiu para 60 pessoas. E hoje está se mantendo em torno de 60, 70 pessoas. O número de pacientes é alto, considerando que não deveria haver nenhum internado. O ideal seria se o tempo dentro da emergência fosse de até 24 horas, com a posterior liberação ou encaminhamento para um leito dentro do hospital. E essa é atualmente a maior preocupação aqui no Conceição. Como os hospitais estão sempre superlotados, as pessoas ficam aguardando dois, três dias internadas na emergência, recebendo todo o atendimento, recebendo todas as atenções médicas, recebendo as medicações, fazendo os exames, mas internadas na emergência onde não seria o local adequado para estar. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pacientes chegam a todo momento. Hoje, a emergência está atendendo 109 adultos para 41 leitos e 11 crianças para 9 vagas. Apenas casos de morte estão sendo recebidos. Para o consultor do Ministério da Saúde, essa é uma realidade não apenas daqui. Isso é um problema mundial, isso não é um problema só brasileiro. No Brasil a gente tem esse problema praticamente em todas as grandes emergências. Já foram feitas algumas tentativas, algumas estratégias. A proposta é exatamente pegar o que tem de evidência internacional, o que já foi feito, vários países vêm trabalhando isso, e utilizar metodologias também aqui no país. Para reduzir a superlotação, os hospitais pedem que apenas pessoas com problemas de maior gravidade procurem as emergências. Para casos como febre, gripe e dores no corpo, o indicado é buscar unidades de pronto atendimento ou unidades básicas de saúde. E ainda falando de saúde, vamos agora discutir a cirurgia bariátrica, porque as doenças metabólicas são problemas sérios no Brasil e também podem ter ajuda aí da cirurgia bariátrica para resolver o problema. Quem está aqui com a gente para falar sobre isso é o doutor Arthur Pacheco Seabra, chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Moinhos de Vento. Boa noite doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que os telespectadores também podem participar da nossa entrevista, mandando suas perguntas pelo WhatsApp, o número vai aparecer na tela. Bom, a gente fala muito, doutor, de tratamento da obesidade com cirurgia bariátrica, mas não é só a obesidade que é tratada com essa cirurgia, também doenças metabólicas. Quais seriam elas? Exatamente. A ideia desse simpósio do Hospital Moinhos de Vento, Fronteiras da Medicina, é avançar as fronteiras exatamente em novas perspectivas e novos tratamentos. Assim como a gente tem cientistas de renome mundial apresentando temas ainda não diretamente conectados, mas certamente aplicáveis à medicina, nas diversas especialidades, o hospital nos seus 90 anos desenvolveu uma programação em que o foco são os avanços na medicina em cada área. No tratamento das doenças metabólicas e da obesidade, nós vamos ter um painel amanhã em que as novas drogas no tratamento da obesidade e do diabetes, de controle de doenças metabólicas, vão ser avaliadas, analisadas. E também, dentro desse painel, uma participação de uma endocrinologista, a doutora Clara Lida Johns Hopkins e a equipe de cirurgia metabólica e bariátrica nossa do hospital e com a participação de um colega de São Paulo, o doutor Carlos Schiavon, do uso como alternativa terapêutica da cirurgia dita bariátrica em pacientes obesos, mas talvez em obesidade não tão extrema no controle dessas doenças. Quais são essas doenças, as principais? As principais doenças relacionadas à obesidade e que são consideradas doenças metabólicas são o diabetes, a hipertensão arterial, problemas de colesterol elevado e, claro, outras doenças que são consequências da obesidade, como a apneia do sono e doenças articulares. Mas, principalmente, o foco em hipertensão e diabetes e controle de níveis de gordura no sangue com o uso da cirurgia bariátrica. Ricardo, de que maneira o teu trabalho com os dados auxilia nesse processo? E, para o doutor, também, de que maneira o trabalho do Ricardo ajuda aí nesses avanços? É, hoje, todos os trabalhos estão sendo impactados pela quantidade de dados que estão sendo gerados, né, doutor? Então, a gente tinha uma limitação de quantidade de dados que a gente poderia coletar até pouco tempo atrás. Mas, eu acho que isso está mudando, considerado em todas as áreas, na tua área, também bastante, né? Essencialmente isso. Na verdade, é de conhecimento médico bem estabelecido que pacientes obesos que têm diabetes e hipertensão melhoram quando emagrecem. Mas, à medida que as populações de obesos com essas doenças começaram a ser operadas com o intuito de emagrecer, de cirurgia bariátrica, se percebeu que, por exemplo, a glicose no sangue, o nível de glicemia no sangue, melhorava logo nos dois, três, quatro primeiros dias depois da cirurgia, sem que tivesse ocorrido nenhuma perda ponderal, nenhuma perda de peso. Então, se recomeçou a estudar alguns hormônios que eram pouco valorizados até alguns anos, hormônios entre hormônios, uma cadeia bem longa de hormônios que estimulam o intestinal, com a entrada de alimentação em determinados pontos do trânsito, e se percebeu que a modificação do trânsito e o estímulo de alguns desses hormônios fazia com que, por exemplo, a glicemia, a glicose no sangue baixasse, mesmo sem ter perdido peso previamente. E a partir daí, mesmo para o estudo de novos medicamentos, à base dessa produção desse tipo de hormônio, passou a se desenvolver mais na pesquisa mundial. Certo. Agora, sobre a cirurgia bariátrica, a pessoa, o paciente, tem que ser obeso para poder ter autorização para fazer? Ou, se tiver um sobrepeso associado a essas doenças metabólicas, que são o foco aqui da nossa entrevista, é possível? Qual é a linha de corte, assim, para quem tem interesse em pesquisar sobre isso e pode fazer, então? Bom, hoje, legalmente, os pacientes que podem se submeter à cirurgia bariátrica são os pacientes que têm o índice de massa corporal, que é um número obtido a partir da visão do peso pelo quadrado à altura. Na verdade, esse é o primeiro ponto de corte para avaliar um paciente, não é só isso que leva em consideração, mas esse é o primeiro ponto de corte. Os pacientes que têm acima de 40 nesse índice de massa corporal podem ser operados, ou os que têm acima de 35 e que têm, então, as doenças associadas, principalmente essas que a gente comentou. Existem algumas linhas de pesquisa já no Brasil também, são projetos de pesquisa cadastrados no Conselho Federal de Medicina e aprovados para a realização de cirurgia dita bariátrica, dessas técnicas cirúrgicas, em pacientes abaixo de 35 de índice de massa corporal, entre 30 e 35, que são obesidade, classificado como obesidade tipo 1. Essa é uma linha de pesquisa em vários pontos do mundo, em estudos multicêntricos estão sendo realizados, e a expectativa é que em algum prazo determinado de tempo se possa ter uma situação bem objetiva em relação aos efeitos disso. Só para a gente encerrar, amanhã, então, sua participação lá no Fronteiras? Amanhã, a partir das 10 horas, nós vamos ter o simpósio de doenças metabólicas e diabetes dentro do Fronteiras da Medicina, patrocinado, promovido pelos Tomas de Vento. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Prazer. Obrigada, doutor. E no próximo bloco nós vamos ver de que maneira os futuros profissionais na medicina estão se preparando para o uso dos avanços tecnológicos com os pacientes. E a gente segue falando de saúde, mas agora da saúde bucal. O uso do aparelho ortodôntico tem uma importância fundamental para evitar uma série de doenças e até problemas musculares e respiratórios. Mas também se tornou um item do visual para muita gente. Só que é preciso ficar atento para que o aparelho... Preciso ficar atento para que o aparelho nos dentes não cause um prejuízo ao paciente ao invés de ajudar. Os detalhes você vê na reportagem da TV IJUI. Quem usa aparelho ortodôntico sabe que ele acaba se tornando um acessório de beleza. Como os óculos, por exemplo. Por isso, de acordo com a vaidade de cada pessoa, a cor e o modelo escolhidos fazem toda a diferença. Segundo a cirurgia dentista, não é todo mundo que precisa usar aparelho. O aparelho é um tratamento. Ele tem várias vantagens, vários benefícios, mas ele não é necessário para todo mundo. Eu acho bom deixar claro isso, porque muitas pessoas gostam de colocar o aparelho para bonito, acham que é um enfeite. E esse tratamento, quando não bem executado, pode trazer muitos malefícios. Tem pessoas que perdem os dentes, quando não bem higienizados, ou quando o tratamento é mal feito. Ter os dentes saudáveis e alinhados não é apenas uma questão de estética, mas também de saúde. Ter um sorriso bonito e uma mordida correta beneficia diversos fatores, como o sono e a respiração. Nós temos pacientes que têm discrepâncias ósseas, que muitas vezes precisariam de uma cirurgia para corrigir. E hoje em dia, com o aparelho, grande parte, a gente já consegue fazer uma compensação, melhorando a mastigação, melhorando a fala. Os tratamentos ortodônticos são para quem tem dentes tortos ou que não se encaixam corretamente. A dentista dá exemplos de pessoas que precisam usar aparelho. Esse aqui é um paciente que não precisa de cirurgia. Ele é um paciente que a gente consegue facilmente corrigir com o aparelho. Isso aqui é o que a gente busca. Quando chegam pacientes com outras classes, com outras discrepâncias, a gente busca sempre chegar no classe 1. A gente pode observar que tem boa mastigação, o paciente é engrenado, o palato dele, que seria o céu da boca, ele é amplo. Quando nós temos um paciente classe 2, pode perceber que a coisa já muda um pouco. É paciente que tem a maxila desenvolvida e a mandíbula subdesenvolvida, ou às vezes a maxila cresceu muito e a mandíbula não cresceu o suficiente para acompanhar a maxila. E isso causa um problema não só dentário. Geralmente esse paciente tem muita dificuldade para respirar. Cuidados que o paciente tem em casa refletem diretamente no resultado do tratamento. Lucimara colocou o aparelho por questões estéticas e no final do tratamento já está feliz com o resultado. Eu não gostava um pouco dos meus dentes, tinha uns leves espaços. E descobrir esse aparelho esteticamente é mais bonito, é mais transparente, fica mais bonito o visual. E eu gostei, gostei muito de colocar e escolher esse modelo. Mas mesmo você que não usa aparelho não deve esquecer de visitar o dentista regularmente. Ter um sorriso bonito é fundamental. E agora sim vamos ver que a produção industrial gaúcha é a maior desde 2013 e como jovens poderão fazer o teste de HIV de graça no final de semana. Confira em mais um resumo de notícias. A produção industrial gaúcha é a maior em quatro anos. Os dados divulgados pela Fiergues mostram uma melhora na atividade no primeiro trimestre de 2017. Ao mesmo tempo, o emprego no setor continua em queda, mas de forma menos intensa. Mas para os próximos seis meses, as perspectivas não são otimistas, já que há projeção de queda no número de empregados no setor. Jovens entre 15 e 29 anos poderão realizar testes de HIV gratuitamente neste domingo na Redenção. A unidade móvel do projeto Fique Sabendo Jovem, da Prefeitura de Porto Alegre, estará na rua José Bonifácio, próximo ao monumento do Expedicionário, das duas e meia às seis e meia da tarde. O resultado do teste sai em 30 minutos. O objetivo é ampliar o número de tratamentos em caso de necessidade. E se você ainda não mandou a sua mensagem para participar do Panorama, saiba que você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais e pelo WhatsApp. É só mandar a sua sugestão ou pergunta pelos contatos que aparecem na tela. E depois do intervalo, saiba como os futuros médicos aprendem a usar as novas tecnologias na humanização do tratamento. E ainda, a iniciativa dos moradores de uma vila da capital que decidiram transformar a própria comunidade. Nós já voltamos. O Panorama está de volta e nós continuamos a falar sobre saúde. Se as pesquisas e as novas tecnologias melhoram a vida das pessoas, também é preciso lembrar das bases do ensino nas faculdades de medicina. O Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em número de escolas de medicina, com mais de 250 estabelecimentos de ensino. E essa expectativa é que o número aumente. Mas agora, o maior desafio é conciliar os avanços médicos com uma medicina mais humana. Olga está no quinto ano de medicina na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela participou do projeto Ciências Sem Fronteiras e estudou também na Universidade Queensland, na Austrália. Para ela, há algumas diferenças no uso de tecnologias e na formação profissional. Quando a gente fala, é que tem um distanciamento aqui no Brasil entre a área básica e a área técnica, mais médica. Então, por exemplo, a gente pega ciências como a microbiologia, que são mais do início do curso. E aí pega coisas da cardiologia, que são mais para frente, deveria ter uma integração melhor. Para a gente pegar o que está no livro e colocar em prática para o paciente, entendeu? Essa integração ainda é um obstáculo para a gente por aqui. A UFIXPA oferece 100% das vagas para alunos do Enem. Para a reitora, a universidade tem foco na qualificação do corpo docente e na inovação nos processos de ensino-aprendizagem. Nós temos um núcleo de tecnologia, de inovação de tecnologia na educação, que isso é muito importante. Como a gente pode ensinar diferente, construir um conhecimento diferente. Inovação na gestão, inovação na saúde, na questão da saúde baseada em evidências e centrada na pessoa. O Brasil é o segundo país com o maior número de faculdades de medicina. São 268. Aqui no estado, são 16 cursos. Cinco deles criados a partir de 2010. A frequência na abertura de novos cursos preocupa em relação à qualidade do ensino oferecido. A hora que eu estou criando uma expansão de escolas num país onde só 7% do corpo docente é qualificado para ensinar, nós temos que usar metodologias, novas tecnologias para começar capacitando esse docente, esse preceptor, esse tutor. E depois para capacitar também o profissional que está no sistema de saúde. Até o ano que vem, todas as faculdades de medicina brasileiras precisam implantar um novo currículo. A partir disso, a capacitação dos alunos foi tema de debate na segunda edição do Fronteiras da Medicina. A TIF é professor de radiologia. Para ele, a tecnologia e a troca de conhecimento determinam novos rumos para o setor. Por exemplo, se nós aprendemos algo novo aqui no Brasil, nós podemos facilmente exportar para outro país sul-americano muito rapidamente, porque temos o crescimento da internet e outras comunicações rápidas. Por isso, aquilo que desenvolvemos nos Estados Unidos pode ser importado por outros países com projetos menores para ajudar pessoas, seja aqui no Brasil ou em outros lugares do mundo. Além do compartilhamento de informação, o debate também aborda aspectos sobre a relação médico-paciente, em especial na melhoria das habilidades de comunicação verbal e física, uma demanda crescente dos pacientes. O médico tem que ser preparado para lidar com isso, ele tem que ter empatia. Então, tem uma série de qualidades que o médico precisa desenvolver, que não são só as qualidades técnicas. Quando a gente esquece a parte de cuidar do indivíduo, do paciente, e se projeta só no cuidar da doença, a gente se projeta na questão da tecnologia. Porque a gente é ensinado a usar a tecnologia para fazer o diagnóstico. Então, é importante que a gente introduza coisas que parecem muito básicas, como a arte. A medicina é uma arte, ela não é só uma ciência. Então, essa questão da arte, que é o conversar, que é o ouvir e tratar o indivíduo e não só a sua doença, faz com que um médico seja humano. Nós voltamos a conversar com o cientista Ricardo Capra, que está aqui no estúdio. Bom, Ricardo, como a gente viu ali, todos esses avanços tecnológicos, eles não excluem a relação pessoal. Como é que isso trabalha junto? É interessante essa pergunta, porque hoje um dos grandes desafios é ensinar as máquinas a tratar humanos. Então, o que se fala de inteligência artificial, para onde está indo a ciência de dados e tudo mais, é como é que a gente educa uma máquina para ela conseguir tratar um ser humano como um ser humano. E é uma grande dificuldade, porque é como se a gente tivesse que educar uma criança. A gente vai ter uma máquina se comportando como uma criança de oito anos, quando ela tiver oito anos de convivência dentro de uma casa como uma criança teve. E hoje, a gente está passando a mesma coisa em todos os setores. Para ensinar uma máquina a executar o que uma humana executa, tem que dar todo o treinamento para ela. Então, não se perde a questão da humanização. Acho que isso é uma instrução que a gente precisa também dar para a máquina para poder executar dessa forma. Mas a máquina também está estudando o nosso comportamento, pelas redes sociais, por exemplo, internet. De que forma esses dados entram nas pesquisas de saúde? Então, não só saúde, como tudo, né? Todas as conversas que acontecem em qualquer ambiente dentro de internet podem ser coletadas, qualificadas, organizadas e transformadas em análises. Então, disponíveis. Disponíveis. Coisas até mais... Para qualquer um? Tudo que é publicado, aberto, publicamente, para qualquer um. Qualquer pessoa pode entrar lá e coletar essa informação. Não é uma coisa fechada ou muito complexa tecnicamente. É possível fazer. E já tem coisas até mais invasivas. Por exemplo, existem televisões de smart TVs que já coletam nossas conversas dentro de casa. Nossa. Elas coletam essas conversas e armazenam num servidor, dentro de um espaço, para eles analisarem esses dados de conversa, mesmo que ela esteja em stand-by. Pois é, e aí vem a questão ética, né? A nossa segurança, a nossa privacidade. Qual é o ônus e qual é o bônus nessa história? Exatamente. Hoje existe uma grande discussão em volta da legalidade e da forma de usar esses dados. Mas é exatamente isso. O bônus precisa ser maior. Porque o benefício de tu ter informações sobre a sociedade... A gente falou do surto de gripe anteriormente, né? Tantas pessoas falando sobre um determinado sentimento de dor. Se eu coletar essa informação, eu consigo antecipar um tratamento dentro daquela região, baseado numa informação que eu tenho. Então, acho que a gente precisa transformar isso num bônus maior do que o bônus. A gente tem que conseguir usar isso para o bem, né? Mas a gente sempre vai ter, em qualquer ambiente, seja o digital, off, o criminoso, né? Então, a gente tem que tratar, punir de forma branda, obviamente, quem usa os dados para o mal, né? Bom, e todos esses dados que estão ali, para além da saúde, né? Podem ajudar, inclusive, a encontrar o amor da nossa vida, né? Como é que funciona a fórmula do amor? E fazer bem para a saúde também. Exatamente. Fazer bem para a saúde. Falando do nosso tema aqui. Quando a gente começa a cruzar esses dados, por exemplo, de status de relacionamento das pessoas dentro de redes sociais, os fatos que fazem uma pessoa modificar o status dela para um relacionamento sério, por exemplo, eles se repetem. São hábitos. A pessoa começa a compartilhar mais coraçõezinhos dentro das redes sociais dela, mais fotos positivas, mais fotos com uma segunda pessoa que você não estava publicando antes. Em algum momento, a gente tem como prever que uma pessoa vai entrar dentro de um relacionamento sério, porque os hábitos dela com as outras pessoas que vão entrar se repetem. Agora, vocês criaram também uma fórmula do amor. Como é que é? Que tipo de dados entram nesse cálculo? É, na verdade, os dados acabam sendo os mesmos, tá? A fórmula do amor, ela diz o seguinte, se eu repetir os passos dessa e desta forma, a probabilidade de eu entrar em um relacionamento é maior. Mas e me traz um exemplo, por exemplo, nas redes sociais. Que tipo de comportamento pode ser analisado para prever que duas pessoas têm mais afinidade e poderiam, então, entrar num relacionamento? As características de pessoas com maior probabilidade de fazerem um match se repetem. Então, as pessoas que, se eu tenho características que se repetem, tenho o mesmo efeito, é provável que aquelas pessoas tenham maior afinidade na hora de uma relação. Então, existe até um palácio muito interessante sobre isso dentro do TED lá, que trata exatamente isso. Cruzar os dados até que você encontre o par perfeito. Obviamente que o par perfeito tem uma questão de convivência com aquele par perfeito que pode mudar um pouco da equação. Mas para te engatar um relacionamento sério, usando dados é possível. Isso é muito interessante, né? Bom, tem uma palestra tua, né? Amanhã, que hora que vai ser? Amanhã às 8h30 da manhã. Eu vou contar um pouco disso que a gente conversou aqui, falar um pouco sobre como é que o Big Data está transformando tudo isso, até o ponto da medicina preventiva e até personalizada, né? Porque, afinal de contas, a gente vai poder ter medicamentos específicos para nós, né? Então, vou mostrar um pouco disso amanhã. Usando dados pessoais aí, coletados com o Big Data. A nível de indivíduo e não como sociedade, como é hoje o tratamento médico de saúde de uma forma geral. Ricardo, muito obrigada pela sua participação, sucesso e nas pesquisas, que elas possam ajudar a gente ainda a melhorar a qualidade de vida, então. Obrigado. Muito obrigada. Bom, e no quadro saúde de hoje, mais alguns benefícios da Chantala, uma massagem que melhora a qualidade de vida e o desenvolvimento dos bebês. Quando bem desenvolvida, a técnica ajuda na prevenção da cólica e outros problemas de saúde comuns nos primeiros anos de vida. Um dos grandes benefícios da Chantala é em relação ao momento em que o bebê está com cólica. A gente sabe que o sistema digestivo do bebê, ele ainda está imaturo e os movimentos peristálticos do intestino, eles ainda não se fazem por completo. Então, na Chantala, existe uma parte, alguns movimentos que a gente pode fazer, que a gente diz que são movimentos de esvaziamento, que é quando a gente vai passando a mãozinha sobre o abdômen do bebê, no sentido de cima para baixo, querendo realmente esvaziar a barriguinha dele. Isso ajuda a estimular os movimentos peristálticos. E depois desse movimento, a gente pode associar um outro, que é quando a mãozinha fica lá embaixo e o antebraço vai passando. Também de cima para baixo, estimulando bastante o intestino do bebê. E o resultado é praticamente imediato. Só tem que tomar um pequeno cuidado. Quando o bebê estiver muito tenso, chorando demais, a gente tem que esperar ele se acalmar um pouquinho. Então, se for uma crise muito forte, onde ele não esteja muito relaxado, é o momento de esperar. E aí, depois que ele relaxar, a gente já pode fazer a massagem. Em relação ao sistema imunológico, a Chantala vai ajudar bastante a estimular esse sistema, que é um dos outros grandes benefícios. O toque da mãe, do pai, no bebê, fazem com que a pele produza substâncias que estimulam a ativação de células do sistema imunológico. Então, isso vai fazer com que a criança se desenvolva de uma forma muito mais saudável. Muitas vezes, os bebês que nascem de cesariana, pelo fato de eles não terem passado pelo canal vaginal, eles podem se sentir um pouco carentes do toque, do contato. Então, a Chantala, ela vai trazer muitos benefícios para o bebê. E um dos principais, com certeza, é em relação ao toque, que a mamãe, que o papai vão ter com ele, enquanto ele estiver recebendo a massagem. Em relação aos bebês prematuros, é muito importante, tanto para eles, quanto para qualquer outro bebê, começar a fazer a Chantala a partir do primeiro mês de vida. Então, quando eles completam 30 dias, a massagem pode começar a ser feita. Antes disso, muito amor, muito carinho, muito toque, mas a massagem a gente espera um pouquinho para começar. Amanhã, você vai saber o momento certo e as situações em que a gente pode fazer Chantala no bebê. E hoje é dia de frente a frente aqui na TVE. A partir das 9 da noite, o programa recebe a escritora Lia Luft. Em cinco décadas como escritora, a gaúcha de Santa Cruz do Sul já publicou mais de 30 livros. Para entrevistá-lo, frente a frente, recebe o escritor e crítico literário Luiz Augusto Fischer e os jornalistas Carlos André Moreira, editor do caderno DOC, do jornal Zero Hora, e Cristiano Vieira, editor de cultura do Jornal do Comércio. Eu não sei se é verdade que não se lê em romances escritos por mulher. Tu, como crítico literário, tu achas que realmente alguém vai deixar de ler um livro porque ele é escrito por uma mulher, só se for um homem muito burro. O programa, apresentado por Vitor Dalla Rosa, começa logo mais às 9 horas da noite, com reapresentação no sábado, às 15 para 7 da noite. E nas escolas de Viamão, na região metropolitana da capital, estão abertas as inscrições para o projeto Galera Curtição. A iniciativa tem como objetivo capacitar professores e jovens sobre temas como educação sexual, HIV e AIDS, uso abusivo de drogas, entre outros. O plano tem um diferencial. Tudo será abordado de maneira lúdica e participativa, gerando uma competição entre os estudantes. No lançamento do projeto hoje, foi feito o convite. Todas as 62 escolas da Rede Pública Municipal e as 33 da Rede Estadual de Viamão estão convidadas a fazer a inscrição que vai até o dia 16 de maio. Serão oito meses de atividades. Primeiro com a capacitação de professores e alunos sobre os diversos temas de saúde e cidadania. Depois, essas informações serão base para jogos e tarefas, numa espécie de game ou gincana entre as escolas. Uma estratégia de aproximar a linguagem da galera e incentivar a curtição. Ele é um processo onde tem o jovem como protagonista, mas ao mesmo tempo ele vai interagir com o professor, ele vai interagir na sua escola, ele vai interagir na sua família. Então, essa questão do game, do jogo, é para que ele tenha também a capacidade de dizer assim, eu posso participar disso e posso me divertir também. Então, eu posso fazer a diferença sendo feliz. Uma das consultoras do projeto, que desde 2012 é desenvolvido nas escolas de Porto Alegre, é a diretora social da Fundação de Amparo ao Preso Trabalhador, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Poliana Alves, que é pesquisadora e já teve atuação no Escritório sobre Drogas e Crimes das Nações Unidas, destacou que hoje 50% da população prisional tem menos de 30 anos. abordar estes temas na escola é também uma forma de prevenção. Se nós pensamos, até mesmo às vezes de forma econômica, se a gente busca essa sociedade mais justa e queremos realmente, como uma sociedade, eu também quero uma questão de equidade e segurança, realmente não é aprisionando os nossos jovens, e sim dando oportunidades e garantindo que esse jovem fique sim na escola, não evada, tem ali os seus direitos garantidos, sua inserção na comunidade. Para essa faixa etária de adolescente, o agente de socialização é o professor. E quando a gente pensa em prevenção de uma forma mais ampla, com o trabalho em rede do professor, com a referência, com o acolhimento e referenciamento à equipe de saúde, à ONG que tem a perto, à uma igreja, esse jovem se sente acolhido. Bom, falando em transformar realidades, a gente vai para um outro exemplo que mostra muita atitude, exatamente o que o projeto Vó Chica está fazendo para mudar a Vila Safira, em Porto Alegre. A própria comunidade é incentivada a tomar frente das mudanças que quer ver. O quadro Cidadania de hoje dá a palavra para o Cláudio, o idealizador do projeto, para que ele conte como este trabalho é feito no dia a dia, com a ajuda dos moradores do bairro e das redes sociais. O Cidadania está na Vila Safira, um bairro da periferia de Porto Alegre, muitas vezes lembrado por conta dos seus baixos índices de desenvolvimento humano. Mas aqui neste espaço, o que mais se faz é justamente desenvolver o que há de humano em nós, a solidariedade e a capacidade de transformar. Aqui, há 10 anos, o projeto Vó Chica recebe crianças da comunidade para todo tipo de atividade cultural. Mas hoje ele é bem mais do que isso. É uma rede de boas atitudes. E o primeiro nó dessa rede começou assim, com o Cláudio ouvindo histórias no pé da cama da Vó Chica. O projeto Vó Chica tem o nome de uma moradora que viveu 107 anos, tinha pele negra, eu fui criado com brancos e negros, todo respeito à igualdade que meus pais me ensinaram. Então, eu frequentava a casa da Vó Chica quando eu cheguei aqui. Eu tinha 13 anos, nasci na Vila Bom Jesus, e quando eu cheguei aqui, a Vó Chica tinha 100 anos já. Então, sentar nos pés da cama e ouvir a história dela, junto com os netos dela. Então, eu sempre gosto de fazer essa relação, que enquanto ela dizia para eles, faça as coisas certas, porque são certas, e não faça as erradas, porque são erradas, ela estava dizendo isso para eles, estava educando eles. E se eu estava junto, eu também estava sendo educado por Vó Chica, e eu tenho uma honra de dizer isso. O espaço não é tão grande, né? Mas é o que pudemos oferecer, somos felizes por isso. Temos espaço digital, temos biblioteca, elas ocupam espaço. Temos muitos encontros de meditação, temos vagas para 30 meninas que participam da iniciação ao baleia, já há cinco anos. Então, isso na comunidade não tinha, né? A gente é uma atitude, porque a gente não é uma ONG, né? Eu sempre digo nada contra ONGs, não é? Mas é de ficar esperando, né? Às vezes por uma verba que não vem, que demora, né? E aí a gente acaba ficando preso. Então, a atitude a gente faz. Aqui a gente pinda os brinquedos da praça, a gente faz grafites nos muros, tem a feira do livro, né? No bairro, imagina, na região com menor IDH. Hoje tem uma feira do livro, temos campanha de material escolar que as crianças não têm. Olha, aqui tinha criança procurando, pedindo material escolar um mês depois de começar as aulas. Famílias, vêm mães com cinco filhos, né? A região é muito pobre. Então, a gente está, como eu digo, a gente está atuando no lugar certo, né? Essa placa aqui, a gente tem um projeto também aqui que se chama Fábrica de Endereços e a gente faz placas com nomes de rua, né? Onde falta, aqui na comunidade, em alguns lugares que nos pedem o resto de imóveis. É um fundo de gaveta, a gente dá uma tinta padrão azul, né? E a letra T é a maior que é da prefeitura, sabe? Então, isso é uma atitude. A rede de boas atitudes funciona pela rede social, né? A gente não querendo ser uma ONG, uma empresa, digamos assim, né? Vamos usar isso. Resolvemos e descobrimos a rede social. E começamos a fazer amizade com muita gente, muitas pessoas do país. Hoje, nós, inclusive, somos visitados por intercambistas de vários países do mundo. Inclusive, China, Canadá, Inglaterra. Então, eles levam o livro da Vaxica, né? O livro infantil e ilustrado, que foi uma grande conquista. Então, a Vaxica dá espalhada em vários lugares do mundo. Atualmente, também estamos com a segunda campanha do livro da Vila Safira, que também se junta com a Quarta Clio, que se chama Campanha do Livro Infantil Usado. A gente só pede livro usado, né? Que ela abastece depois dessa Feira do Livro, que vai para dentro de uma escola. Então, as crianças têm direito a escolher três livros cada uma, né? A Livro Escolha. E o ambiente é em forma de Feira do Livro, né? Dentro da escola. E agora nós estamos com a Tocha da Paz também, né? A escolha do modelo da Tocha da Paz, do bairro Mário Quintana, porque é uma região muito conflagrada pelos problemas de violência e tráfico. Essa guerra não é nossa, a gente só está no meio dela, né? Então, eu, ano passado, tive a honra, né? De um sonho de infância se realizou. Fui convidado, né? A conduzir a Tocha Olímpica, né? Pensa bem, olha. Eu, pintor de paredes, moro aqui, né? Na periferia de Porto Alegre, faço um trabalho voluntário, sem grana, né? Mas com muitos amigos. E tive a honra de conduzir a Tocha Olímpica. Um sonho, né? De criança. E aí, o que que eu resolvi também criar, né? Vendo tudo isso que eu vi lá nesse ambiente de Tocha Olímpica, de que vamos construir a Tocha da Paz do bairro Mário Quintana, né? Que as pessoas têm medo de ficar na parada de ônibus. Imagina, eu fico pensando nas pessoas que chegam de noite, né? No ônibus, já é medo de assalto em ônibus. Então, e na comunidade escolar também. Então, a Tocha da Paz, ela vai, ela está agora em votação do modelo. Então, a gente está visitando as quatro escolas do bairro para que as crianças já entrem no clima, né? E elas que vão escolher o modelo da Tocha que nós vamos construir agora, posteriormente, né? Que a passagem da Tocha vai ser em agosto, vai passar pela comunidade e quatro escolas do bairro. E já tem bairro próximo pedindo também a Tocha, sabe? Não sei o que nós vamos fazer, mas nós vamos ter que suprir isso e vamos fazer assim, vamos levar a passo para outros lugares. É uma atitude que se espalha. Belíssimo trabalho, né? Parabéns ao Cláudio e a toda a comunidade ali da Vila Safira. E a seguir você fica com o Debate TVE, que discute a reforma trabalhista em debate ali no Senado. Uma boa noite para você. O Panorama volta amanhã. Boa noite e até lá. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma